Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o treinador Tiago Mecabon, um dos maiores especialistas em treinamento de corrida de rua e também ex-atleta da seleção brasileira, autor do livro Nascido para Vencer e os 30 Erros Mais Cometidos pelos Corredores de Rua. E nesse vídeo eu vou falar sobre dor embaixo do pé, a famosa facite plantar. Você já sentiu essa dor? Eu vou te ensinar um passo a passo de um tratamento para você curar essa dor e voltar aos seus treinos. Eu recebo constantemente nas minhas redes sociais a pergunta Professor, estou com uma dor embaixo do meu pé, não sei se é no calcanhar, é no meio do pé, não sei o que fazer. Essa é a famosa facite plantar. Eu vou te ensinar um passo a passo para você melhorar ela e iniciar um tratamento. É importante primeiro identificar a causa. Por que identificar a causa, Tiago? Porque normalmente acontece sobrecarga de treino, acontece porque você está com sobrepeso ou então um conjunto entre trabalha muito durante o dia em pé, fica muito em pé caminhando e à noite vai treinar ou treina pela madrugada antes do período de trabalho e durante o dia você caminha muito, fica muito em pé e isso pode gerar uma sobrecarga. Por isso, com meus alunos eu avalio qual é o trabalho que ele está fazendo, se ele fica muito de pé, se ele fica sentado, se ele tem estresse, não tem, como que é a rotina de trabalho dele para que não cause uma sobrecarga, seja para uma facite plantar, seja uma canelite e são tudo lesões com excesso de treino, sobrepeso ou treinar de forma errada. Então, primeiro ponto, você vai identificar a causa. Estou com uma sobrecarga de treino, estou com um pouco de sobrepeso, meu trabalho, eu fico muito em pé e ainda estou treinando. Preciso cadenciar isso, preciso alinhar esse volume e a intensidade dessa carga diária para que você tenha desempenho, um melhor desempenho e consiga evoluir. Mas vamos falar sobre a dor agora, facite plantar. Vem comigo aqui que eu quero te mostrar na prática aonde acontece essa dor que talvez você já sentiu ela ou está passando por esse processo. Estou aqui aonde acontece a dor, Tiago, nessa região aqui. Às vezes é mais para a ponta do calcanhar, às vezes é mais para o meio do pé. Ela acontece em uma camada fibrosa, é uma facite. A gente tem uma camada fibrosa que fica por baixo aqui da pele e aqui a gente tem um pouquinho de gordura para dar uma sustentabilidade e amortecimento. E essa camada fibrosa é quase como uma placa. Sabe os tênis de placa de carbono? Tem uma placa no meio do tênis. Então a gente tem essa camada fibrosa que é a fáscia. E quando há um processo de sobrecarga e uma fraqueza muscular de panturrilha e do seu pé e mais uma sobrecarga e estresse em cima, seja de caminhar muito durante o dia ou excesso de treino ou sobrecarga de peso, há um processo inflamatório. E esse processo inflamatório vai começar leve e depois vai ficar agudo. E quanto mais agudo, mais difícil é de você correr e até depois de você caminhar durante o seu dia. Ela vai aumentando. E é importante você tratar esse passo a passo, lembrando que isso não vai substituir um tratamento individual de um profissional da saúde que pode te ajudar também. O professor de educação, quem pode te ajudar no tratamento? Um profissional de educação física, como eu, sou formado em diversas especializações. Um profissional de fisioterapia pode ajudar. Você fazer uma consulta médica também pode te ajudar a identificar esse processo. Preciso tomar remédio, anti-inflamatório? Não, você precisa fazer um tratamento prático e simples que eu vou te ensinar aqui que já vai te ajudar. Primeira coisa, reduzir o treino. Segundo passo, ajustar esse treino. Não treinar de forma errada. Terceiro, se você está com muito sobrepeso, é importante você fazer um alinhamento alimentar para baixar o seu peso e você também ter mais performance. Mas agora, vamos para o tratamento. Vou colocar meu pezão aqui, para você entender. Tem uma garrafinha aqui. Era para ser de gelo, mas já foi descongelado. E vamos lá para o tratamento. Primeiro passo, você pode fazer massagens. Isso vai te ajudar no tratamento. Tirar aqui. Massagens vai te ajudar no tratamento. Você pode fazer alongamentos, puxando a ponta do pé, segurando, fazendo sessões de quatro a cinco sessões, segurando o calcanhar e a ponta do pé, puxando bem a ponta do pé para você ter um bom alongamento. Você pode colocar uma garrafinha aqui. Só que vai ter que colocar uma toalha aqui, congelada. E durante o seu dia, você faz massagem nessa região. Você pode colocar, por exemplo, o suporte para não queimar o pé. De repente, ter o pé mais sensível. Você coloca a meia e você vai fazer esse movimento, esse tratamento aqui com uma garrafa de água congelada. Cinco a dez minutinhos. Você pode fazer exercícios. Colocar, por exemplo, uma toalha aqui e você faz exercícios puxando a ponta do pé. Então, você vai fortalecer essa região. Você pode pegar um caderno aqui, colocar num degrau de escada. Então, a ponta do pé força a tua perna para frente para alongar bastante essa região. Então, são tudo séries de exercícios que você pode estar fazendo. Você pode trabalhar, abrir seus dedos e fechar. Então, abre e fecha. Abre e fecha. O dedo do pé, né? Não da mão. Tudo isso vai te ajudar em você melhorar esse tratamento. Baixar o volume de treino, fazer esses exercícios. Pode fazer de três a quatro séries. Três a quatro séries de exercícios para melhorar esse tratamento. Tiago, quantas vezes na semana? Você pode estar fazendo aí, no mínimo, três vezes na semana. O gelo, a garrafinha de gelo, você pode fazer todos os dias. Cinco a dez minutinhos de massagem diária. Ah, sentou em casa, estou no trabalho. Coloca a garrafinha no chão e massagem ali. Vai acelerar o processo de tirar essa inflamação. Fortalecer a região para que você possa voltar aos treinos na forma correta. Depois disso, é corrigir a causa do problema. É identificar essa causa. Se foi o treino errado, volume de treino, excesso de trabalho e treino, muito tempo em pé, caminhando e mais o treino, estar com sobrepeso ou tudo isso, todos esses pontos causaram também essa inflamação. Você fazendo esse tratamento, corrigindo a causa, pode voltar aos treinos que dificilmente ela vai aparecer. Se apareceu novamente, é que você não tratou a causa, a raiz. Por isso, eu bato muito na tecla. A importância de você ter um alinhamento de treino dentro da sua individualidade. Por exemplo, quando um aluno meu, alguém chega para treinar comigo, o meu aluno, eu preciso avaliar toda a rotina dele. Trabalho, sono, alimentação, ficar em pé, sentado. Quantas horas por dia ele trabalha, treina antes do período do trabalho, treina depois do período de trabalho. Tudo isso influencia quando a gente vai montar uma estrutura. Muitos acham que correr é só colocar o tênis e sair correndo. Ou até mesmo se preocupam porque, ah, foi o tênis que causou a lesão. Não, o tênis ele vai te dar suporte e conforto. Mas o que vai causar a lesão é o excesso de treino em um músculo que não suportou aquela carga. Em uma região que não suportou. Então, o que precisa fazer? Ajustar a carga de treino, fortalecer a musculatura. Espero ter contribuído com mais esse conteúdo, com mais essa super dica. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. E se você quiser saber mais sobre conteúdo, sobre como correr mais rápido, ou até mesmo fazer parte do meu time de campeões, basta você clicar embaixo, tem um link. Você vai falar direto com a minha equipe. Eu quero entender o seu momento e ajudar você a correr mais rápido. Bora? Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.